Oi pessoal da Tia Rê, tudo bem crianças? Vamos para a nossa aula de português hoje. Hoje nós vamos fazer a interpretação de um texto, de um livro. A Rê vai ler um livrinho para vocês, muito interessante, já que estamos falando de tantas situações da área urbana, da área rural, da necessidade da adaptação e do cuidado, da boa convivência com todos. A Rê trouxe um livro muito bacana, olha só, Um Mundinho para Todos. Era uma vez um mundinho, muito colorido. Suas cores eram tantas que os homenzinhos que lá viviam nunca conseguiam contá-las. As mais variadas cores encontravam-se por toda parte, na natureza, nas árvores, nas frutas, flores, nos animais da água, da terra e do ar. Em tudo, até mesmo nos habitantes do mundinho. Lá existiam homenzinhos vermelhos, brancos, azuis, marrons, verdes e outras cores mais. Os homenzinhos desde o nascimento conviviam com as suas diferenças, que não se resumiam somente à diversidade de cores. Cada habitante do mundinho tinha um jeito de ser diferente do outro. Eles aprendiam coisas novas e importantes ao aceitar, entender e valorizar o outro. Os homenzinhos que viviam no norte gostavam de andar descalços e tomar sorvete, pois lá fazia muito calor. No sul era diferente. Fazia frio e os homenzinhos de lá usavam gorro, cachecol e bebiam chocolate quente todas as noites. No mundinho existiam homenzinhos que não enxergavam muito bem e precisavam de ajuda para caminhar pela cidade. Havia outros que não escutavam direito e alguns eram surtos. Então, eles conversavam através de gestos. Cada habitante do mundinho tinha a sua forma de agradecer por viver num lugar tão cheio de paz. Todos os homenzinhos amavam a natureza do mundinho e sabiam da sua importância. Então, eles faziam de tudo para preservá-la. No mundinho, viviam alguns homenzinhos que não podiam andar e, por isso, usavam cadeiras de roda para se locomover. Nas escolas, algumas crianças aprendiam rápido, outras levavam mais tempo e precisavam de mais ajuda. Quando um dos homenzinhos sentia-se triste por alguma razão, outro logo levava uma palavra amiga, de força e de coragem. Todos os habitantes do mundinho reconheciam o valor de cada um e respeitavam as suas diferenças. O mundinho é para todos. Lindo esse livro, né, pessoal? Ele fala a respeito às diferenças. Todos nós vivemos juntos, em convivência e somos responsáveis por cuidar do planeta em que vivemos. Tantas ações que a gente tem visto, nós temos estudado em todas as disciplinas, a importância de estar cuidando do ambiente, do meio ambiente, do mundo em que vivemos. E a tarefa da aula de hoje vai ser o seguinte. No seu caderno de registro, você vai colocar o cabeçal, a data de hoje, e vai fazer um registro de três parágrafos contando o trecho do livrinho que você mais gostou da história que a Tia Re contou hoje. Tá bom? Tem que construir três parágrafos nesta produção. Tudo bem? E também realizar um desenho bem bonito do trecho que mais gostou. Olha lá, hein, pessoal? Capricha! Um beijo, crianças. Boa aula pra vocês!